Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. É engraçado como antigamente muitos jogos diferentes de hoje, que isso acontece muito menos, mas eles alteravam a sua versão para adaptar a um país diferente, a uma região diferente, a uma cultura diferente. Isso era muito mais comum do que hoje em dia, que os jogos geralmente são lançados iguais mundialmente. Antigamente não era bem assim. Muitos jogos modificavam questão de cenário mesmo, que às vezes tinha uma coisa mais religiosa para um país do ocidente, já que no oriente eles não ligavam tanto para isso, eles acabavam modificando. Mas também como rolava o negócio de que? Alguns japoneses achavam que o jogo estava tão difícil, em que eles lançavam no ocidente mais fácil, que foi até o caso do Super Mario Bros. 2, em que no Japão ele era muito mais difícil, e eles acharam que estava muito difícil para o ocidente. E aí para o ocidente ele veio como uma espécie de reskin, por cima de um outro jogo lá do Japão, que era o Yumiko Joe. Então eles modificavam o jogo desta forma. E aqui aconteceu também já o oposto e muito mais comum. Os caras achavam que o jogo da versão japonesa era muito fácil para a versão do ocidente, e lançavam o jogo muito mais difícil para cá. E muitos acabaram jogando versões mais difíceis do que o jogo original era para ser. E nós iremos falar justamente desses jogos aqui. Jogos que saíram muito mais difíceis para cá, e muitas vezes a gente jogou a versão bem mais difícil e passamos mal, velho. Então deixa de começar o vídeo, se inscreve no canal, puxa um banquinho, senta aqui do nosso lado, e vambora para o vídeo. Hoje em dia muita gente considera Battletoads, se não o, um dos jogos mais difíceis criados na época lá do Nintendim. É um jogo muito complicado de se jogar, principalmente algumas fases em geral do jogo, que eram com os obstáculos muito tensos, que você sempre tomava um dano, você sempre se ferrava no bagulho. E claro, tinha a clássica fase que todos lembram do Battletoad, que era o do túnel, que você tinha o jet skizão lá, que você tinha que ir desviando dos obstáculos. Que era um negócio que deixava você meio louco, porque era rápido demais, ficava flashando os negócios na tela, né? Mas, se você jogou Battletoads e passou mal, acredite, você jogou a versão muito mais difícil dele. Porque no Japão, o jogo era mais fácil. Claro, não era um passeio no parque, e ainda você teria ótimas dificuldades para jogar. Mas, ele era ligeiramente mais fácil, que a versão que veio para o ocidente, que era a versão americana, e que quase todo mundo aqui deve ter jogado. Primeiro era a questão de vida, você tinha 5 vidas e 5 continues na versão japonesa. Já na versão ocidental, era 3 vidas e 3 continues. E isso você podia, usando um cheitzinho, conseguir 5 vidas. Mas, só se você soubesse o cheat do jogo. E não era só isso, a questão de vidazinha, não. O jogo em si, ele era bem diferente. Você tinha alguns obstáculos que estavam removidos de algumas fases, algumas partes, plataformas ali mais difíceis, eles eram modificados da versão japonesa para se tornar ainda mais difíceis. E claro, a clássica fase do Turbo Tunnel, que era a fase do Jet Skizão, ele tinha uma série de modificação, que na versão japonesa era muito mais fácil. Ela era muito mais lenta na versão japonesa, algo que se tornou muito mais rápido. E até a posição de alguma daquelas paredes e rampas, eram posicionadas de forma mais facilitada para o jogador na versão japonesa. Então você tinha, ali em vez de alguns pulos cegos da versão americana, na versão japonesa você tinha posições mais fáceis ali do jogo, para poder deixar o level em si um pouco mais simples. Coisa que na versão ocidental não, era, estava nem aí, mano. Você jogava na velocidade muito mais acelerada do que era projetada, rampas em posições muito mais difíceis, tornando esse level um verdadeiro pesadelo para todo mundo que jogou. Mas se você foi um sortudo que jogou a versão japonesa, talvez você não tenha tido tanto estresse, embora ainda sim tenha estresse, do que a galera que jogou a versão ocidental. Ninja Gaiden é considerado também um jogo mega difícil e complicado. Seja por aqueles knockbacks, aqueles bichinhos desgramados que ficam voando na tela, seja por posições de inimigos e projetos que vai atirando ali, você realmente fica em um momento difícil para desviar de algumas coisas. Mas os caras acharam que não estavam o suficiente. Eles achavam que o Ninja Gaiden 3 estava muito tranquilo para a galera daqui, do nosso lado aqui do ocidente. E falaram, não, vamos modificar isso aí, vamos colocar o negócio mais dificinho, sabe? Tá, Ninja Gaiden ainda, mesmo com as modificações, não é o jogo mais difícil da versão Nintendo do Ninja Gaiden. E ele seria considerado, talvez, o mais fácil de todos se a modificação não viesse para cá. Mas era uma modificação bem drástica, porque ele aumentava simplesmente o dano que você tomava de inimigos e do cenário. Ou seja, esse dano era dobrado. É como se você tivesse apenas metade da sua vida original. Então, inimigos que davam um de dano na versão japonesa, davam dois de dano na versão americana. Tinha inimigos, por exemplo, que davam dois de dano, eles passavam a dar três. E os incríveis obstáculos do cenário, seja aqueles spikes, aqueles espinhos que todo mundo odeia em jogos, eles davam, em vez de três, eles davam seis de dano. Era muito dano quando você tomava dano de cenário, deixando o jogo, obviamente, muito mais difícil. E como se não bastasse tudo isso, os caras ainda modificaram a posição de alguns inimigos, deixando na versão oriental muito mais fácil, na ocidental muito mais difícil de você evitar alguns inimigos. Eles ficavam posicionados em formas mais complicadas pra você jogar. Então, o Ninja Gaiden, no geral, o três, ele era muito mais difícil do que a versão japonesa, que era muito mais passeio no parque só pelo dano que você tomava a menos, cara. Fora outras séries de modificações que tinham, mas essas daqui eram as que mais impactavam na dificuldade total do jogo, que era absurdo. Devil May Cry 2 foi uma decepção pra muitos jogadores. Ele era um jogo bem mais fácil que o primeiro jogo, e no geral, a história, o personagem tinha desapontado muito os fãs. E aqui, né, no ocidente, principalmente nos Estados Unidos, a galera reclamou muito da dificuldade, o que os caras falaram, ah é, beleza então, tá muito fácil? Já é, jovem. Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram e modificaram os níveis de dificuldades do Devil May Cry. Então, o que aconteceu? No Devil May Cry 3, quando ele saiu, a versão base dele, sem ser a Special Edition, ela vinha com os níveis de dificuldades, excluindo o Heaven or Hell. Então, tinha, tipo, o fácil, o normal, o difícil e o Dante Must Die. Estes eram os níveis na versão japonesa, que era a versão original, né? E aí, o que aconteceu? Você ainda tinha essas dificuldades na versão que veio pros Estados Unidos, pra versão americana, mas, eles eram elevados essas dificuldades. Então, ficava assim, o fácil era o normal da versão original. O normal era o difícil, então, você estava jogando a versão difícil original do jogo se você jogasse no normal. Já o hard, o hard foi uma versão meio que modificada, porque o Dante Must Die, que vinha depois do hard, ele era a mesma da versão japonesa. E o hard, eles criaram algo entre uma transição entre o hard e o Dante Must Die. Então, foi algo que eles modificaram um pouquinho a questão de dano base do Dante, por exemplo. Então, você tinha o easy, o normal e o hard, eles eram acima do easy normal e do hard da versão japonesa. Então, você não tinha o verdadeiro easy do jogo, se você quisesse jogar. E por isso, a versão base do Devil May Cry 3, ela se tornou uma das versões mais difíceis conhecida do Devil May Cry. E a Special Edition, não. A Special Edition, ela já é um pouco mais fácil porque ela é a versão normal, porque muita gente reclamou disso. Então, a Special Edition veio já adaptado para o fácil, sendo realmente o modo fácil da versão japonesa. É, você ralava muito se você jogasse a versão padrão do Devil May Cry. Se você jogou a Special Edition, talvez nem tanto, embora ainda assim, ela seja bem difícil porque Devil May Cry 3 era um jogo bem desafiador. E para finalizarmos, nós temos o Resident Evil 4, em que você não tinha a opção de jogar ele no fácil. Se você tinha algum tipo de dificuldade ou muito cagaço para jogar Resident Evil e você, às vezes, colocava a dificuldade no fácil para diminuir esse medo, você não podia fazer isso até a versão de PC e a HD ser lançada. Porque as outras versões todas não tinham o modo Easy. O modo Easy era cortado e era algo exclusivo das versões japonesas, que era, no caso, o Biohazador. É, maneiro, né? Então, você tinha excluído isso daí. E a versão fácil do Resident Evil era realmente algo que ajudava muito o jogador, mas ao mesmo tempo, eu acho que tirava a experiência boa do jogo. Porque você começava com uma shotgun no começo, o que tudo bem, mas ele cortava algumas arezinhas que você simplesmente não precisava pegar a chave nem passar por elas. Você podia passar direto por uma outra parte do jogo. Então, ele cortava alguns trechozinhos que você tinha que dar uma emendada de caminho para deixar a rota um pouco mais curta para você, facilitar para você as coisas. Então, é um jogo que não tinha, ninguém conhecia direito essa versão fácil dele, apenas se você jogou hoje a versão HD do PC. Então, eles cortavam isso e vinha para cá sem essa opção se tornando um jogo um pouco mais difícil, obviamente. E meus bons, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, fui!